O acionista privado da TACV, Vitor Fidalgo, afirmou hoje em audição parlamentar que as elevadas expectativas com a privatização da companhia e o envolvimento do grupo Aislander foram gorradas pela pandemia de Covid-19. Apesar de todos os contratempos, Vitor Fidalgo ainda manifesta confiança na companhia aérea, advogando, contudo, uma parceria estratégica para alavancar a tão ambicionada Plataforma Internacional dos Transportes Aéreos a partir de Cabo Verde. Vitor Fidalgo justificou a sua opção de adquirir cerca de 6,5% das ações da companhia aérea nacional, aquando da privatização, com as boas perspectivas criadas com o envolvimento do parceiro estratégico escolhido pelo governo, o grupo Aislander, mas que a pandemia da Covid-19 veio deitar tudo abaixo. Perante as perguntas e insistência dos deputados, Vitor Fidalgo escudou-se a entrar nos meandros da gestão na praça pública, referindo ter trocado missivas com o acionista Estado sobre o negócio, especialmente sobre questões operacionais e a melhor estratégia para a companhia com a entrada em cena do grupo Aislander. Começou-se a verificar uma melhoria, ou seja, a redução do déficit em 2019, mas aí paramos nessa caminhada ou nessa perspectiva porque 2020, tanto a TSEV como todas as outras empresas ficaram no chão. E aí, tanto quanto eu sei também, a empresa, o outro parceiro, Aislander, como muitas outras empresas do mundo, entraram em quase colapso, tanto grandes dificuldades que tornaram incapaz de cumprir certas obrigações financeiras que tinha, tanto atingindo apenas o governo com assumir essas obrigações financeiras, tanto um certo desequilíbrio que não correspondia às ações pertencentes a cada uma das partes. Por isso, foi normal que em junho, julho de 2021, o governo tenha entendido resgatar as ações porque era o único que estava a carregar as responsabilidades, portanto resgatou e bem fazendo bem as ações para poder largar-se de novo na procura de novos parceiros. O empresário não quis entrar em grandes explicações se houve ou não uma sobrevalorização das ações para os trabalhadores e imigrantes e uma desvalorização da empresa para que seja atrativa para o parceiro externo, escudando-se em estratégias comerciais entre os potenciais vendedores e compradores, negando ter sido enganado ou ludibriado, embora reconheça que se fosse agora agiria de modo diferente. Dentro da motivação de contribuir para a conectividade que vai haver por causa do turismo, também via perspectivas de rentabilidade do investimento. Infelizmente não foi e perguntando se hoje, ou melhor, se não tivesse separado o passivo que o governo assumiu todo o passivo, a empresa foi vendida limpa, com certeza que com o passivo o valor seria, esta vez na Natura, nem na Natura nem agora, ninguém iria comprar, nem eu iríamos comprar TSEV com o seu passivo. Para Vitor Fidalgo, uma parceria externa estratégica é fundamental para a tão ambicionada plataforma a área internacional a partir de Cabo Verde. E acredito que quando for de reabrir o processo, já teremos capitalizado algumas aprendizagens e eu mesmo, com certeza que eu próprio, estando já dentro com cerca de 6% e meio das ações, com certeza que se houver disponibilidade e possibilidades, com certeza que manterei ou até tentarei consolidar melhor a minha posição nacionista na empresa no futuro. Vitor Fidalgo defende o pragmatismo, considera acertada a injeção de fundos do governo como os 3 milhões de contos até 2024, visando a reprivatização, mas quer uma gestão rigorosa e pragmática da companhia aérea, assente na eficiência e resultados, sem descartar a redução do pessoal, até porque defendeu, a TSEV não pode ser um centro de emprego.